Oi gente, tudo bem? Vou mostrar pra vocês os ovos que nós colhemos essa semana, vamos lá. Aqui ó, ovos azuis. Vocês já comeram? Vocês conhecem? Gostam? É uma delícia gente, um ovo azul. Porque é de galinha caipira, né? O sabor do ovo azul, olha aqui os outros, com ovo bege, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Os dois tem aquela gema amarelinha, sabe? Bem caipira, bem gostoso. E nota que aqui no sítio nós não temos galinha poedeira, só galinha caipira. Olha isso. E o sabor é tão gostoso, é tão diferente de um ovinho da granja, vocês não têm ideia. Esses ovos aqui, esses ovos aqui vai pra comer, pra gente comer, pra vender, né? Quem quiser comprar, né? A gente tem bastante cliente aqui que gosta do ovo caipira e compra, né? Agora esses daqui vão pra chocadeira, ó. Vejam só. Olha só que bacana, né? Eu comprei uma galinha e ela começou a botar ovos azuis e coloquei pra chocar. Aí nasceram-se as pintinhas, daí foram crescendo franguinhas, galinhas e hoje elas botam ovos azuis igual a mãezinha delas. É interessante, né? É uma delícia, viu gente? Vale a pena. Você criar uma galinha, cuidar, dá trabalho, né? Mas se você gosta, vale a pena mesmo, viu? Bom, eu espero que vocês gostem. Esses ovos são deliciosos pra vocês fazerem bolo, tortas, fritar. Eu faço muito esse ovo aqui com cambuquira. Fica uma delícia, gente. Sabe? Fazer uma farofa de casca de abóbora. Ah, é tudo gostoso. Vale a pena, viu? Fora que as galinhas, elas não só nos ajudam pra botar os ovos. Elas nos ajudam para comer os bichos peçonhentos que possam nos picar. Como as aranhas, os escorpiões, né? As baratas que elas são... Trazem muitos ratos, né? Então, aqui em casa nós não temos nada disso. Porque nós combatemos com as próprias galinhas, né? Que é interessante. Um abraço pra vocês. Espero que vocês gostem.